Olha aqui, eu estou em São Caetano, no Agreste Pernambucano. Ao meu lado o Jeque, vereador mais votado do município, Gari da Prefeitura. E ele vem aqui todos os dias deixar o lixo aqui, despejar o lixo aqui nesse lixão vergonhoso que a Prefeitura Municipal de São Caetano deixa aqui aberto. E eu vou conversar com o Jeque aqui, ele para fazer essa imagem que a gente encontrou com o eleitorado dele aqui. Todo mundo aqui votou no Jeque. Foi isso, Jeque? Botei, botei ali. Ficava aqui, amigo da Prefeitura de São Caetano. E aí, Jeque, você agora como um vereador que saiu do lixo, Gari, quais são as suas propostas para esse povo aqui que cata lixo? Ajudar da melhor forma possível, né? Ver aí cada um o que mais precisa. Esse rapaz mesmo, ele já trabalhou como Gari, tiraram ele, mas eu vou dar um jeito dele voltar ao serviço dele, que era coletor de lixo na caçamba, não é? É, era a caçamba na caçamba. Muito bem. O que eu puder fazer por esse povo, que é o meu povo, que é de onde eu vim, que é o povo humilde, que mora nas localidades mais humildes. Você enfrentou preconceito na sua campanha? Tem gente aqui que é. Enfrentou preconceito na sua campanha? Enfrentei até demais, tinha pessoas que diziam, olha, sem dinheiro o cara não ganha não, meu amigo. Elas errem com a humildade, e com Deus, o coração não ganha também não. E diziam assim, você é Gari, Gari aqui não tem vez, dizia isso? Vai servir de piada lá, Gari aqui não tem vez e tal. Eles não colocaram nem fé. Aí quando eu vi eu subindo lá do outro lado. Então vamos mostrar aqui como é, que está aqui a situação desse lixão. O que está aqui desse pessoal? Vem cá gente. Você votou no Jack? Jack? Jack mereceu. Mereceu? Na hora. O que você quer que ele faça aqui para vocês? Eu quero que ele faça uma mudança aqui, que cada dia está ficando mais difícil ainda, para a gente ganhar dinheiro e manter a família, a gente em casa. O que vocês catam aqui nesse lixão? Isso daqui, ó. Garrafa e força plástica para ganhar um ponto cada dia.